Música Olá, começa agora o programa Conexão Saúde. O assunto de hoje é um tabu para alguns homens, câncer de próstata. O nosso convidado, doutor Maurício Achul. O doutor Maurício Achul, professor doutor, é médico, urologista, professor titular da Universidade de Santo Amaro e professor afiliado da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Doutor Maurício, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Cláudio. É uma satisfação mais uma vez estarmos aqui. O assunto é câncer de próstata. Nós vamos ver uma matéria sobre o assunto. Vamos lá? Vamos lá. Pode rodar. A próstata é uma glândula masculina que se localiza logo abaixo da bexiga, ao redor do canal da urina. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata atingiu cerca de 60 mil homens no Brasil e é considerado o segundo tipo de câncer mais comum no país. A próstata é uma glândula que tem a função reprodutiva. Então ela produz grande quantidade do líquido seminal, ou do líquido que é eliminado durante a ejaculação. O câncer de próstata, como todos os tumores, ele surge pequenininho e ele tem um crescimento lento, em geral. E ele não dá sintomas. Por isso que o homem precisa de procurar o urologista para fazer os exames preventivos. Teoricamente eu faço os exames. Não com tanta constância como deveria, mas faço. Eu procuro ler a respeito, normalmente colhido pela internet. E eu tenho um urologista também, que anualmente eu visito. Quando mais avançado, um dos sintomas do câncer de próstata é a dificuldade para urinar. Mas é um sintoma que pode ser confundido com a hiperplasia benigna da próstata. A hiperplasia benigna, ela acomete a grande maioria dos homens. Então praticamente todos os homens, ao longo da vida, a partir dos 45 anos, vão desenvolver a hiperplasia benigna da próstata. Esse aumento da próstata, ele pode gerar uma compressão. Como a próstata é uma glândula que está em volta da uretra, ela pode gerar uma compressão do canal da urina. De tal forma que quando o homem vai urinar, ele vai sentir dificuldade para esvaziar a bexiga. O jato urinário fica fraco. Há muito preconceito em relação ao exame de diagnóstico do câncer de próstata. Mas, o que muitos não sabem é que o primeiro exame a ser feito é o exame de sangue. Um dos exames é o PSA. Ele nos mostra, quando existe uma elevação, que alguma coisa está errada com a próstata. Então, o homem fizer o exame de PSA e tiver um aumento nesse PSA, sugere que ele possa ter um câncer de próstata. E aí ele vai fazer uma biópsia. O outro método que a gente usa para detectar precocemente o câncer de próstata é o exame de toque. O exame de toque, muitos homens não gostam, acham desconfortável, mas é um exame extremamente rápido, onde a gente consegue palpar a próstata, da mesma forma que as mulheres palpam a mama. Eu acho que existe um tabu, sim, entre os homens, porque eles têm o preconceito com relação a fazer o exame de próstata, o exame de toque e tal. Então, quando se fala nisso, os homens já começam a dar risada. E eu acho que muitos deles evitam fazer o exame por causa de ser um exame de toque, enfim, porque vai incomodar, porque é uma coisa estranha para o homem. Não vai deixar de ser masculino por causa disso, esse preconceito de falar para os outros, de achar que a doença tem alguma outra relação que não seja saúde propriamente dita. O fato do tal exame de toque masculino, que é retal, isso causa constrangimento ao homem em geral, enfim. Mas isso, acho que principalmente os mais jovens por preconceitos, os mais velhos por falta de informação, enfim. A dica que a gente dá para os homens, e que eu falo para todos os meus pacientes, é que assim, cuide da sua saúde, não só da próstata, cuide de tudo. Então, escolha um médico, se você tiver um seu urologista, fale com ele uma vez por ano, ele vai te ajudar a fazer os exames, fazer uma rotina de check-up. Cuide bem, por quê? No caso da próstata, muitos homens desenvolvem esse tipo de problema e podem ser tratados e curados. Lembro a você que esse é uma série de programas que nós vamos fazer com o Dr. Maurício sobre a área da urologia. Do que trata, Dr. Maurício, a área da urologia? Muitas pessoas acreditam que o urologista trata só de homem. Isso não é uma realidade. A urologia é uma especialidade que ela cuida da prevenção e do tratamento das doenças, do trato urinário masculino, feminino, de crianças, de adultos e do sistema reprodutor masculino, então do órgão genital masculino. Então, o urologista, ele é um médico que cuida desde um recém-nascido com uma doença congênita no trato urinário, mulheres com infecções urinárias, incontinência urinária, tumores urológicos, homem, que é o principal, com problemas de distúrbios da micção, problemas prostáticos. Quando o senhor fala micção, o senhor está falando da dificuldade urinária, é isso? Alterações urinárias. Certo. Das mais diversas. E até um velhinho com 90 anos de idade, com demência, que é acometido, por exemplo, por uma alteração do seu funcionamento da bexiga e problemas da sua sexualidade, por exemplo. A urologia cuida de reprodução humana, é um médico cirurgião que realiza cirurgias endoscópicas, grandes cirurgias de câncer, transplante e renal. Então, tudo isso cuida o urologista. Doutor Maurício, nós vimos na matéria uma ideia geral do que é a próstata, mas eu gostaria que o senhor também explicasse melhor o que é a próstata, qual a função dela e que relação que ela tem com a produção de sêmen no homem, a fertilidade. A próstata é uma glândula masculina, somente o homem tem. Ela é estritamente dependente do hormônio masculino, da testosterona. Então, por exemplo, o homem que é castrado, o eunuco, ele não desenvolve a próstata, é intimamente relacionado ao hormônio masculino. Essa é uma glândula, tamanho de uma amêndoa, que ela fica na base da bexiga, que envolve o canal uretral, que nós urinamos. E ela libera no canal uretral substâncias que compõem o líquido que o homem ejacula, o esperma. Que está muito relacionada à liquefação desse esperma, deixar o líquido. Então, sem a próstata, o homem... E a vitalidade dos espermatozoides. Ah, então sem a próstata não tem vitalidade, não tem... Fundamental. Tem ereção? Em relação à ereção, é outro mecanismo. Certo, certo. É relacionado com um mecanismo ligado à parte neurológica, à parte hormonal e circulatória. Então, um mecanismo completamente diferenciado. Entendi. E a próstata, com o tempo, não é normal que ela cresça ou o crescimento é uma coisa anormal? Então, do ponto de vista de crescimento benigno, todo homem tem a tendência, ao longo do seu desenvolvimento, ao longo da idade, de ter o crescimento da próstata. Todo homem? Vai acontecer com todo mundo? A tendência é da maioria dos homens. Então, por exemplo, um homem com 30 anos de idade, ele estabelece o tamanho do normal da próstata adulta. Que a gente pode estimar em peso, que é entre 15 e 25 gramas. Normal, em média, 20 gramas. Quando o homem vai avançando à sua idade, 40, 50, 60 anos, essa próstata pode atingir um tamanho muito maior, duas, três, quatro vezes. Mas aí é o crescimento benigno, não é o câncer da próstata. Ok, mas esse crescimento benigno, para a função que o senhor chama de mictória, é isso? Para a gente urinar, ela já tem alguma influência? Ela já dificulta esse crescimento? Na medida em que você tem o crescimento da próstata, a chance de ocluir o canal uretral é maior. Então, leva a uma dificuldade. Então, mais ou menos, em torno de 25, 30% dos homens, 40% dos homens que têm o crescimento da próstata, têm algum grau de dificuldade para urinar. Certo. Mas não deixa... é normal, é considerado normal. Não é normal. É uma consequência a essa doença, que é a hiperplasia da próstata, que deve ser avaliada e tratada. E qual a relação que a hiperplasia tem com o câncer? Pergunta muito interessante, nós comentamos com nossos alunos. A hiperplasia da próstata, que é o crescimento benigno, pode se transformar em câncer? Não. A resposta é não. Um homem pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ele pode ter o câncer da próstata e a hiperplasia da próstata. E ele pode ter só o câncer e não a hiperplasia? Sim. O câncer da próstata, aí que é a grande importância para a população saber por que precisa ser feita uma avaliação de prevenção. Um a cada seis homens, na nossa população, vai ter o câncer da próstata. A chance da população, então, é genitor de 16%. Um a cada seis homens vai ter em alguma época da vida o câncer da próstata. Porém, um a cada 30 só vai ter o câncer agressivo, avançado. Na estatística do ano passado, em 2012, nós tivemos, no Brasil, 60 mil casos novos de câncer de próstata. Perdeu somente para o câncer de pele e não melanoma. Em São Paulo, em torno de 13 mil, 12 a 13 mil casos novos de câncer da próstata. Então, é o principal câncer que acomete o homem. Por volta de que idade que o homem já tem que tomar cuidado com relação à próstata? Você lembra que eu comentei que uma... Quais são... Me permite só acrescentar assim. Quais são as explicações relacionadas do porquê que surge o câncer da próstata? Principalmente um fator chamado poligênico. Alterações genéticas. O outro fator familiar. Você veja que, por exemplo, se o meu irmão teve câncer de próstata, se o meu pai teve câncer de próstata, de acordo com o número de parênteses de primeiro grau que eu tive na família com câncer de próstata, essa chance aumenta de duas a dez vezes o risco de eu ter o câncer da próstata. Então, eu vou linkar com aquela sua pergunta do início da investigação. Se eu tive na família um pai, um irmão que teve câncer da próstata, é recomendado que eu comece essa avaliação já com 40 anos de idade. Se eu não tive um pai, um irmão, em termos gerais, o consenso é que é ao redor de 45 anos. Alguns centros falam 50 anos. Então, em torno de 45 anos a 50 anos, eu devo iniciar uma avaliação preventiva. Como é que se faz o diagnóstico do câncer de próstata? O diagnóstico, ele se faz, Cláudio, a suspeita, através do exame digital da próstata, do toque retal, em que o médico, através da introdução do dedo no ânus, no reto, ele avalia a consistência da próstata na sua periferia. E o que o médico procura? Se tem uma consistência de pedra, lenhosa, endurecida, porque a próstata normal, ela é um músculo molinho, tênue, amolecido. Ela é uma próstata, ela é elástica, parece um músculo, uma elástica leve. Quando ocorre uma área pétrea, um pontinho, um nodo, ou toda a próstata endurecida, o médico suspeita do câncer. Associado a isso, uma dosagem no exame de sangue, chamado de uma substância antígeno prostático específico, que é o PSA, que é uma proteína, uma calicreína, que é produzida ao longo do aumento das células cancerosas que se rompem, aumenta esse PSA. Então, a alteração do exame de sangue e o toque fazem a suspeita. O que faz a confirmação do câncer de próstata? Quando ocorre uma suspeita muito importante, você confirma através de um exame, uma ultrassonografia, por via endorretal, transretal, com biópsias da próstata, no mínimo 12 biópsias guiadas por ultrassonografia, com paciente anestesiado, e esses fragmentos de biópsia são analisados pelo patologista. E aí, confirmam ou não a presença do câncer da próstata. Doutor Maurício, quais são os sintomas do câncer de próstata? O câncer de próstata, Claudio, ele promove sintomas geralmente quando o tumor já é avançado. Então, normalmente, o homem não tem sintomatologia. É um achado no exame de prevenção, através do toque, do exame de sangue, a suspeita. Quando esse tumor dá sintomas, quais são os principais? Dificuldade para urinar, pelo crescimento da próstata e pelo fechamento do canal uretral. Pode ocorrer sangramento para urinar. Pode ocorrer dor no corpo, fraqueza, dor óssea. Por quê? Principalmente uma dor na bacia, na coluna. Porque o local de metástase, quer dizer, quando sai da próstata, para onde que esse tumor vai? Principalmente para os ossos. Então, o paciente pode ter uma dor óssea, uma dor pélvica, dor de coluna, lombalgia. Emagrecimento, fraqueza, perda de peso. Então, fundamentalmente, são esses os sintomas. Mas a grande maioria dos homens que a gente faz o diagnóstico hoje do câncer da próstata, são assintomáticos. Qual é a profilaxia, a cirurgia? A profilaxia, no caso que eu estou dizendo, é qual o tratamento? O tratamento, para o homem que tem câncer de próstata, primeiro, o médico vai tentar estimar o estágio da doença. Quer dizer, quais são os comportamentos do câncer? É um câncer localizado na próstata? É um câncer localmente avançado. Quer dizer, ele já saiu dos limites da próstata, cometendo a vesícula seminal, que é um órgão anexo à bexiga. Então, ele já saiu da próstata e foi avançando na pélvis do homem. E um tumor avançado metastático, que saiu da pélvis e foi para os ossos, para os gânglios, para o pulmão. Então, já é um câncer metastático. Então, na dependência do estágio, a gente tem um tratamento recomendado. No câncer localizado, você vai até se assustar. Existe a possibilidade de a gente fazer um acompanhamento vigiado. O que é isso? Ou seja, eu tenho câncer, mas eu só observo, é isso? Por exemplo, um senhor de 80 anos de idade, hipertenso diabético, cardiopata, operado, revascularizado, que ele tem um câncer de baixa agressividade. Nós acompanhamos periodicamente com exames. Porque o tratamento, a morbidade do tratamento, é muito pior do que se nós não fizermos nada. O tipo de tratamento curativo é através de uma cirurgia radical ou radioterapia. Então, esses dois tipos de tratamento são curativos. Curam, em média, 80% a 90% dos homens que têm o câncer localizado. Já quando o tumor, ele avança para fora da próstata, nós utilizamos o tratamento com uma associação de métodos, como a cirurgia radical, a radioterapia e o uso de medicamentos. O senhor falou de cirurgia. A cirurgia, ela tem algum efeito colateral? Quando eu digo efeito colateral, que eu falo com relação à impotência. Pode ter e por quê? Existem complicações para todo tipo de tratamento. Então, isso vai... é muito importante a experiência da equipe médica, do cirurgião, se vai ser submetido a uma radioterapia, a tecnologia e a experiência do radioterapeuta. E na cirurgia de próstata, quais são as principais complicações? A incontinência urinária, a perda de urina, o homem tem a possibilidade de ficar incontinente em média em torno de 10% dos casos. Que é um número pequeno, comparado... Para equipes e cirurgiões habilitados... De qualidade. Pode chegar isso a 30%, em média 10%. Certo. E a impotência sexual ou a disfunção erétil, que é muito comum, em média 40%, metade dos homens, em média, podem ficar impotentes em consequência da cirurgia para o câncer da próstata. Por quê? Porque nessa cirurgia é retirada toda a próstata, a vesícula seminal, e você vai juntar novamente o canal uretral com a bexiga. Quando se faz essa cirurgia, muitas vezes ocorre a lesão dos nervos, o plexo nervoso que passa ao redor da próstata. Essa lesão do plexo nervoso leva à impossibilidade do homem ter a sua ereção. Então, por lesão nervosa. E por que incontinência urinária, perda urinária? Por lesão do esfínter urinário no homem. Então, a cirurgia radical pode levar à impotência e incontinência, mas com uma chance de cura de 80% a 90% da cura do câncer da próstata. Assim como a radioterapia, ela também pode levar cura nos estágios iniciais, porém, ela leva um risco um pouco menor de disfunção erétil e quando isso ocorre é mais após dois anos da radioterapia. A cirurgia, o risco da impotência sexual é mais precoce. Doutor, nosso tempo está acabando, mas eu gostaria que você respondesse uma última pergunta. Fumante e não fumante, tem alguma relação com relação ao câncer? O fumo, o tabagismo, tem uma íntima relação com câncer de bexiga no homem. Uma relação um pouco menor com câncer renal. Em relação ao câncer da próstata, não se tem uma relação de um aumento da incidência. O que a gente tem uma correlação que se estabeleceu? Uma dieta gordurosa. Então, uma dieta gordurosa leva a um risco maior do desenvolvimento do câncer da próstata. Tanto que os orientais, os japoneses, eles têm menos câncer da próstata. Quando eles migram para cá, para a América, para o nosso país e têm a sua alimentação modificada, eles desenvolvem mais câncer da próstata. O programa Conexão Saúde discutiu câncer de próstata. O nosso convidado, doutor Maurício Achudo. Doutor Maurício, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Cláudio. E eu acho espetacular o programa Conexão Saúde como um veículo de educação em saúde. Nós te agradecemos. E você, continue ligado na nossa programação. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri